O ProUni e o FIES, se o candidato é contemplado com a bolsa de 50% por ter pagar a outra metade da mensalidade, o bolsista parcial de 50% pode usar o Fundo de Financiamento Estudantil FIES para custear 50% da mensalidade sem a necessidade de apresentação do fiador do contrato de financiamento. Para isso é necessário que a instituição e o curso a qual o candidato foi contemplado com a bolsa parcial do ProUni, tenha oferta de vagas para financiamento que o estudante seja aprovado no processo letivo FIES.